Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar no seu comentário o que é o mais importante. Ronaldo vai lá, responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem meninas e meninas? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí debaixo, o link também dos outros dois canais que eu tenho. Tá tudo aí debaixo para vocês conhecerem, se inscreverem lá, tá bem? Meu Deus do céu, novidades na situação do Padre Nelson. Isso mesmo, de ontem para cá, né, as coisas mudaram, novas informações vieram. Gente, parece que aquela história do hacker que estava tentando tirar dinheiro do Padre, parece que aquilo tudo foi uma invenção do hacker para tirar dinheiro do Padre, tá? E não só isso, parece que essa situação foi feita dentro da delegacia, quando esse hacker foi preso com a ajuda de delegado, tá? Tudo bem, eu entendo que, né, se isso for mentira realmente, né, que bom para o Padre, né, gente? Graças a Deus. O problema é que o Padre, ele passou uma quantia de dinheiro para o hacker. O hacker, que foi preso na época, né, porque o Padre avisou a polícia, ó, eu vou passar esse dinheiro para o hacker. Aí a polícia foi, interceptou o dinheiro e conseguiu bloquear. Só que logo depois, gente, houve outra situação onde o Padre, caladinho, dessa vez, sem falar com a polícia, pegou 500 mil reais e passou para o hacker. Vocês não acham estranho isso? Se o Padre não tem nada a dever, por que que mesmo depois do conhecimento da polícia, ele foi por trás, pegou outros 500 mil reais e passou para o hacker? Muito estranho isso, né? Se eu não devo, eu não vou passar dinheiro para ninguém, porque eu sei que eu não devo. Se eu sei que eu não devo, eu sei também que aquele hacker não tem prova nenhuma. Ou será que o hacker tinha realmente algumas provas, mas provas que não tinham relação com o hacker, mas talvez com outras pessoas que ele conseguiu, né, a gente não sabe realmente. Vamos colocar que esse problema seja resolvido, o Padre seja inocentado. E os 120 milhões de reais desviados das doações do povo? Isso ainda não foi realmente inocentado, né? Ele ainda não é inocente nessa situação. Eu vou ler um texto para vocês agora, para vocês entenderem exatamente. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tudo o que está acontecendo com o Padre Robson nesse momento, eu vou falar para vocês, tá? Gente, tem fazenda de 6 milhões que o Padre comprou e colocou no nome de outras pessoas. Tem mansão de 3 milhões que o Padre comprou e colocou. É muito dinheiro desviado realmente, né? Olha isso. Bem, pessoal, vamos então ao texto. Vou falar um pouquinho para vocês, para quem não sabe exatamente quem é o Pastor Robson. Eu consegui algumas informações e vou contar para vocês, tá bem? Conheça a trajetória do Padre Robson, entenda a investigação do Ministério Público sobre a compra de imóveis de luxo com dinheiro de fiéis. Valor movimentado nas contas da Associação Filhos do Pai Eterno, na última década, chega a 2 bilhões de reais. Gente, é 2 bilhões com a letra B, tá bem? Bilhões. O Ministério Público investiga gastos de 120 milhões com bens não ligados a atividades religiosas. Ou seja, destes 2 bilhões que o Padre arrecadou nos últimos 10 anos, 120 milhões foram desviados e foram usados para compra de bens que estão em nome de laranjas. Ou seja, eu peguei o dinheiro, comprei uma casa no seu nome, tá? Porque eu não poderia colocar no meu nome, porque se eu colocasse no meu nome, poderia dar B.O., entendeu? Mas mesmo assim, né? Continuando aqui. De celebridade religiosa investigado pelo Ministério Público de Goiás por suspeita de desvio de 120 milhões doados por fiéis. Padre Robson de Oliveira Pereira nega as irregularidades e se afastou das atividades da Igreja Católica durante a apuração. Antes, ele era responsável por organizar a rumaria do Divino Pai Eterno em Trindade, na região metropolitana de Goiânia, considerada a maior do mundo em devoção à Santíssima Trindade e que atrai todos os anos cerca de 3 milhões de fiéis. O padre entrou para o seminário aos 14 anos e se tornou sacerdote 10 anos depois. Ao se formar, foi ganhando destaque na Igreja e começou a escalar cargos na hierarquia católica. Antes de se tornar padre, recebeu a função de formador aos 18 anos e foi um dos únicos no país, segundo a biografia relatada pelos pais de Robson ao portal Divino Pai Eterno. Depois, estudou na Irlanda e na Roma. Ao voltar ao Brasil, recebeu a função de reitor da Basílica do Divino Pai Eterno na cidade de Natal. Aos 46 anos, o padre se envolveu na investigação sobre movimentação financeira de recursos doados por fiéis. Está em curso no Ministério Público de Goiás uma apuração acerca de compras de imóveis não ligados a atividades religiosas com dinheiro de devotos, como eu já expliquei para vocês. O padre é suspeito de apropriação em débita, falsificação de documentos, sonecação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ou seja, o negócio não está bom para o padre Robson não, tá gente? Eu gostaria muito que isso tudo fosse, sabe, uma invenção do universo, mas aquela história sobre o hacker, né, que teria tido um relacionamento íntimo com o padre, parece que realmente não é verdade. Mas isso não diminui o problema que ele está enfrentando agora com esse desvio de 120 milhões de reais. Entre os bens luxuosos com o dinheiro da entidade estão uma fazenda no valor de 6 milhões de reais em Abadiânia e uma casa na praia de Guarajuba, na Bahia, que custou 3 milhões. Então olha aí, só entre esses dois bens, estamos falando de quase 10 milhões de reais que foram compros em bens e colocados no nome do José, né, não do Robson. Olha isso, gente. Constatou-se que os gastos de boa parte das doações não tinham vínculo com questões religiosas, ou seja, o dinheiro não foi usado para, né, em prol da igreja e das atividades da igreja, mas com outros negócios, como a compra de imóveis, propriedades rurais, cabeças de gado e até emissoras de rádio, disse o Ministério Público. As suspeitas foram levantadas diante das movimentações financeiras na conta da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, que é responsável pela administração do Santuário Basílica de Trindade. A entidade foi fundada pelo padre em 2004, com o objetivo de proporcionar auxílio na vivência da fé e propagar a devoção ao Divino Pai Eterno. Olha isso, gente. Vou continuar. Está acabando já o texto, tá? A investigação do Ministério Público aponta que a AFIP recebe e gerencia cerca de, olha isso, todos os meses é doado para essa associação cerca de 20 milhões de reais. A biografia da entidade relata que as doações recebidas são voltadas para a evangelização por meio da TV e para as obras sociais. Estão construindo, um dos objetivos também dessa associação era construir aquela basílica gigante que já era para estar pronta já há muitos anos atrás, né? E por que não está pronta? Por que teria que estar pronta há 5, 6 anos atrás e ainda não está pronta? Por quê? Por que o investimento seria um valor X e hoje está lá nas alturas? Será que tem corrupção aí atrás também? Gente, misericórdia. Porque 2 bilhões de reais, 2 bi com B, para construir uma basílica, eu acho que é dinheiro suficiente, né, gente? Ao longo dos últimos 10 anos, o Ministério Público apurou que foram movimentados 2 bilhões de reais, sendo a maioria fruto de ofertas dos fiéis para a construção da nova basílica da cidade. Iniciada em 2012 e que ainda não foi concluída. A obra foi orçada em mais de 100 milhões naquele ano, mas o próprio padre admite que o valor final estimado chega em 1,4 bilhões de reais. Um item que encareceu parte da obra foi a compra do maior sino suspenso do mundo, construído na Polônia, especialmente para ser instalado na nova basílica. Gente, será quanto que é um sino, hein? Será que um sino vale tanto dinheiro assim? Sobre os laranjas, o Ministério Público Estadual constatou que o padre Robson e a associação Filhos do Pai Eterno usavam laranjas, ou seja, compravam os bens, colocavam em nome de outras pessoas, né, para não queimar o filme do padre, né, gente? E empresas de fachadas para desviar os recursos. Conforme a investigação, o padre criou várias associações com nomes de fantasia, AFIP ou semelhar, com a mesma finalidade, endereço e nome, e que por meio de alterações estatuárias gradativamente, assumiu o poder absoluto sobre todo o patrimônio das AFIPs. Parte dos investigados está vinculado ao quadro diretor da AFIP. São pessoas indicadas pelo próprio padre. Bem, gente, vocês viram aí que de ontem para cá, saiu a notícia aí de que aquela história do hacker, né, que seria amante do padre, que teria relações íntimas com o padre, e que o padre teria foto, que o cara teria fotos também do padre com a outra mulher. Parece que isso foi uma invenção já dentro da delegacia, quando esse cara foi preso, né, e parece que tem envolvimento até do delegado, né, gente, nessa história toda. Tudo bem, vamos colocar isso à parte, que isso seja mentira, né, que foi uma invenção do hacker para tirar dinheiro do padre. Me explica, por favor, por que então que o padre, escondido da polícia, pegou 500 mil reais e passou para esse cara? Qual era o medo do padre? Por que que o padre, já que ele não tinha, ele tinha certeza absoluta que ele nunca teve nada com esse hacker, ou com esse cara que estava tentando estorquir dele, por que que ele pegou o dinheiro e deu para o cara sem o conhecimento da polícia? Porque primeiro teve um valor que ele, o padre, comunicou para a polícia, e a polícia interceptou o dinheiro, bloqueou o dinheiro, e o hacker não conseguiu realmente sacar esse dinheiro. Mas logo depois, o padre voltou a dar dinheiro para esse cara, 500 mil reais, e o padre fez debaixo do calado. A minha pergunta é, se o padre não tem nada a dever, por que que mesmo depois do conhecimento da polícia, ele pegou 500 mil reais escondidos e passou por esse hacker? Muito estranho, vocês não acham? Eu gostaria que tudo isso fosse mentira, mas infelizmente a situação do padre Robson é das piores possíveis, tá, gente? E eu acredito que vai dar cadeia. Deixe aí nos comentários, compartilhe os vídeos dos grupos, e daqui a pouquinho eu tenho um vídeo do Carlinhos Vidente, onde ele fala sobre o padre Robson. Vocês não têm ideia, meninas e meninos, o que que o Carlinhos tem para falar sobre esse senhor. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí